Oi meninas, oi meninos, prontinhas para o vídeo de hoje? Está começando agora a coleção escolar 2023, que está recheada de inspirações. Serão vários vídeos que vai estar entrando todos os dias, tá? Para você montar o seu kit, se inspirar, pegar dica, passo a passo, tudinho juntinho aqui comigo. Bom, esse modelo aqui foi o que eu escolhi para abrir a coleção escolar Volta às Aulas 2023. E no vídeo de hoje eu vou estar dando três opções para vocês, tá? Eu vou estar mostrando no final as diferenças de tamanho e dando a dica de como você pode estar alternando esse tamanho, tá? Mudando esse tamanho, não precisa seguir o que eu vou estar passando aqui. Então, vamos lá para o passo a passo, porque o vídeo vai ser rapidinho. Essa dica que eu escolhi hoje, ela é o modelo 2 em 1. Vocês vão estar acompanhando no kit, que eu vou estar mostrando como que é feito, tá? É adaptação. Você faz o bico de pato, para quem ainda não conhece, e você dá a opção de encaixar no arco, tá? Então, ó. Assim, tá no arco, e assim, tá fora do arco. Olha que lindo. Esse laço aqui, eu não usei, tá, gente? A base, porque eu acho ele embaixo perfeito, e não há necessidade de estar colocando a base. O material necessário para a gente estar montando esse laço, ó, eu vou precisar do bico de pato 6,5. O laço da lateral, tá? Nós vamos usar dois pedaços de fita, na medida de 15 centímetros. Eu já deixei um prontinho, para poder fazer com vocês. Vamos usar também a fita. Essa daqui que eu estou usando é da Sinimbu. A número 9. Essa medida que eu vou estar trabalhando é a do meio, tá, gente? É a média. Eu trabalho com três tamanhos. O G, o M e o P. Esse aqui é o P, tá? Mas eu vou fazer o M com vocês. Então, ó. 62 centímetros. E no final do vídeo, eu vou ensinar vocês como estarem alterando. Eu vou dar essa dica como que eu faço para mudar os tamanhos. Ó, número 9. A medida de 58 centímetros. Aqui eu estou usando duas fitas. Eu já selei as pontas, uma na outra. E já marquei o meio aqui. E fita número 2 para o acabamento. E eu vou estar usando a pré-espontada, tá? Então, vamos lá para o passeio. Então, ó. Eu vou começar com o laço de cima, tá? Eu já marquei ele ao meio. Selei as pontas. Aqui eu não vou colar. Eu coloquei um alfinete para me dar apoio. Então, ó. Com essa dobra nessa posição assim. Ali. A marcação foi feita assim. Eu vou pegar uma das pontas. Vou trazer aqui. Bem na marcação. E vou fazer outra marcação aqui. Essa marcação eu faço com o isqueiro, tá? Ó. Aí, vou pegar essa ponta. E vou fazer isso aqui. Marquei ao meio. Agora, vou virar o outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Essa forma que eu faço aqui, gente. Só serve para fazer do jeito que eu vou fazer, tá? Ó. Se você fizer essa marcação aqui. Você vai ter que fazer. Seguir o passo a passo da mesma forma que eu estou montando, tá? Então, abri. Vou pegar a ponta marcada. Vou trazer bem aqui ao meio. Viu? Ali. Se você tiver dúvida de onde é o meio, é só você dobrar e marcar, ó. Ali. Vou trazer até aqui. E vou colocar um alfinete. Como aqui eu estou trabalhando com duas fitas, eu não vou trabalhar com cola. Porque senão vai ficar muito grosso. Vou virar o outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Vou trazer a ponta aqui. Unindo uma na outra, né? Encontrando uma com a outra. E vou colocar o alfinete dessa mesma forma. Sendo que eu vou dar essas quatro furadas para a fita não andar. A fita não movimentar. Ó. Ficou certinho. Agora, eu vou sobrepor uma marcação sobre a outra. Desse jeito. E vou descer. Tá? Aqui atrás, eu deixo um pedacinho aparecendo de fora. Porque essa parte aqui é a parte de cima. Tá? Então, ó. O primeiro furo, eu pego só essa fita. O segundo, eu venho para cá. Terceiro. Pera aí. O quarto. O quarto é sempre mais largo. O quinto. E o sexto, eu pego somente as fitas aqui de fora. Ficando desse jeito aqui. Vou tirar os alfinetes para poder fazer o acabamento aqui melhor. Então, ó. Vamos fechar. Tá? Vou puxar a agulha. Agora, eu volto por dentro. Eu não rodo a linha, não. Tá? Eu volto aqui por dentro mesmo. Ali, ó. Dessa forma. E vou vir mais uma vez. Prontinho. Olha, eu nem preciso arrumar. Porque ele já sai totalmente armado. Olha que perfeição. E eu gosto que ele fica bem certinho aqui. Então, ó. O laço de cima, já tá pronto. Se você seguir todas essas etapas do jeitinho que tá mostrando no vídeo, gente. Se você tiver dúvida, você volta. Você dá pause. E você presta bem atenção. Porque se você seguir todas, a marcação e o alinhavo, tá? O alinhavo, ele é muito importante. Não tem como dar aí, ó. Tá? Então, ó. Agora, eu vou pegar o laço de baixo. E nós vamos fazer parecido, gente. Então, eu vou trazer uma ponta sobre a outra. Dobrei ao meio. Vou marcar aqui, ó. Prontinho. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui. E vou trazer aqui. Bora. E vou marcar aqui. Ficando assim. Agora, nós vamos virar. Vou pegar a outra ponta. E vou trazer novamente. Tá? Quando você faz essa marcação aqui, você tem que parar no meio. Tá? Você tem que chegar aqui, ó. E fazer exatamente até aqui. Se você trouxer aqui, vai dar erro no tamanho. Tá? Ele tem que ser respeitado. Quando você faz essa marcação que eu fiz agora, essa montagem aqui tem que ser respeitada. Então, ó. Eu vou colocar. Como isso aqui é uma fita só. Eu vou colocar a cola de silicone. Pra me dar apoio, tá? Aí, eu pego uma das pontas. Trago aqui. No meio. Vou virar pra montar o infinito. E vou trazer a outra ponta aqui. Ó. Dessa forma aqui. Feito isso aqui, nós vamos seguir a mesma etapa. Tá? Então, vou trazer aqui. Eu não passo muita cola não, tá, gente? Eu passo só pra poder me dar apoio mesmo aqui. Dando o apoio necessário já é o suficiente. Porque o que vai manter o laço é a costura. A cola é só pra poder armar. O outro nós começamos por aqui, não foi? Esse nós vamos começar aqui. Então, ó. Seis pontos. Um. Dois. Seguindo a linha. Três. Quatro. Cinco. Seis. E esse ele é costurado ao contrário. Ó. Então, prontinho. Agora, eu volto. E já posso cortar. Já a linha tá firme. Se você não tiver trabalhando com a linha de pipa, você dá um nozinho. Ficou dessa forma aqui. Ó. Viu que a costura aqui ficou virada ao contrário? Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Vou bem devagar pra vocês verem. E vou ir virando ali, gente, ó. Vou ir virando como se fosse ao avesso. E ele já vai armar automaticamente aqui. Aí você faz isso, ó. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Ó lá. Você vai virando e arrumando. Aqui, ó. Eu puxo. Pra ficar retinho. E arrumadinho. Essa dobra aqui, ela já vem no automático. Então, eu vou virar o outro lado pra vocês verem, ó. Eu pego aqui. Viro pra fora. Tá? Viro a parte do avesso, a parte do vento, pra fora. E vou arrumando ela aqui. Ó. A mesma coisa nós vamos fazer desse lado aqui. Então, ó. Quando virar, automaticamente essa ponta aqui vai vir pra sair. Então, vai fazendo essa dobra aqui, ó. Então, ó. Prontinho. Feito isso aqui. Ele vira uma canoa, gente. Estilo laço. Nós vamos passar cola quente aqui dentro. Ó. Eu gosto de passar pra ficar bem firme. Aí eu vou pegar o outro laço e vou encaixar. Ali, ó. É o encaixe que você faz, ó. Eu boto a ponta aqui e trago a outra ponta aqui. Aí eu venho arrumando, costura com costura. E, ó. Encaixo aqui. Tá? Ali. A ponta do laço aqui dentro. Vou virar e vou encaixar a outra. Pode ver que fica aparecendo aqui. Gente, ele fica perfeito. Porque ele fica bem na casinha mesmo. Olha lá. Fica maravilhoso, tá? Então, vamos pro acabamento? Agora eu vou botar a fita número dois. Então, ó. Coloquei a fita. Aí venho pra girar. Ó. Vou passar mais um pouquinho de cola quente aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, nós vamos colocar cola aqui. E vou colocar o bico de pato já encapado. Ó. Com a borrachinha. Essa borrachinha, ela é muito bacana, tá? Principalmente pras meninas que... Que tem um cabelo liso. Pouco cabelo. E também pros laços. Ficarem mais preso no cabelo, ó. Vou pra segunda volta. Tá? Agora eu corto aqui. Aqui. Agora eu vou passar cola aqui. Gente. Só isso aqui. Ele já tá maravilhoso, né? Olha que lindo. E olha esse detalhe. Às vezes eu gosto de deixar sem o lacinho da lateral. Exatamente por causa dessa dobrinha aqui. Tá? Amo ele na fita número 5. Tem aqui no canal. Vou tentar deixar o link aqui pra vocês. Agora vamos lá. Vamos fazer o lacinho. O laço da lateral. Aqui, ó. Eu poderia colocar o branco. Como eu fiz. Mas eu vou colocar esse amarelo aqui. Porque ele é escolar. E tem esse detalhe. Então, vamos selar as pontas. Fazer uma marcação aqui no meio. Ó. Agora eu vou trazer essa ponta aqui. Passando um pouquinho. E eu vou trazer aqui. Então, seis pontos. Começando por cima. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fechei. Voltei. Ó. Vou cortar. Vou um pedaço de fita aqui. Que tava agarrada na tesoura. Vamos tirar aqui. Agora eu vou colocar a fita número dois. Dei uma volta só. Porque essa fita da Selimbo. A textura dela é um pouquinho mais grossa. Então. A textura dela é um pouquinho mais grossa. Então, eu procuro trabalhar só com uma fita. Então, eu procuro trabalhar só com uma fita. Volta. Só com uma volta. Tá? Agora vamos adaptar, gente. Aqui, pra adaptar o laço da lateral, eu deixo esse acabamento virado pra baixo. Passo, cola. Do meio pra baixo. Venho aqui, centralizo a fita número dois na fita número dois, lá do meio. E coloco o lacinho. Vou virar. Fazer a mesma coisa, ó. Do meio pra baixo. Do meio pra baixo. Vou centralizar aqui. E, ó. Vou colar o lacinho do meio, tá? Olha que lindo que ele fica, gente. Esse aqui é o tamanho médio, tá? Agora eu vou passar pra vocês os outros tamanhos. Fica leve. Fica um laçarote. Não fica muito alto. Não é difícil de fazer. Uma excelente opção pra estar colocando no kit, tá? Aqui, ó. Essa parte de baixo fica maravilhosa. E tá aqui. Essa super dica pra vocês. Agora, vamos lá. Tá? Que eu prometi pra vocês. Esse aqui é o tamanho P, M e G. É o meu tamanho aqui, tá, gente? Aqui, ó. Nesse P, ele fica, na medida aqui, de dez centímetros e meio. Dez centímetros e meio o acabamento final, ó. Sem os lacinhos laterais, ele vai ficar no tamanho de dez centímetros, tá? A medida dele, desse menor aqui, é sessenta centímetros por cinquenta e seis. Aqui eu trabalhei com duas fitas dentro. Queria que encorpasse mais. Então, sessenta por cinquenta e seis. Esse aqui é o tamanho médio. A medida dele fica dez centímetros e meio, sem os lacinhos. E o acabamento final dele fica de onze centímetros, tá? A medida dele é de sessenta e dois por cinquenta e oito. É pouca diferença, mas é mais no final, tá? Fica pouca diferença, mas faz diferença, gente. Deu pra entender? É, um centímetro pra cada lado faz diferença, assim, no acabamento final. Pode ver que se colocar um do lado do outro, você percebe que esse daqui é menor do que esse. Então, ó, esse é o médio. E agora, esse é o G, daqui do ateliê. Ele tem um acabamento no tamanho de onze centímetros, tá? Sem os lacinhos das laterais. Então, ó, com os lacinhos das laterais, ele vai a onze centímetros e meio. Gastei aqui sessenta e quatro centímetros pra fora e sessenta. Mas esse aqui eu botei uma fita só. Ali, viu? E tá aqui. Todos eles é adaptável, gente, no arco. Ó, todos eles encaixam e fica bem. Isso aqui vai depender do volume, do tamanho que a pessoa gosta. E ali, ó, fica muito bacana. Tem esse daqui também, que eu fiz, que é a cor é vermelho e branco. Tem essa tonalidade aqui, porque aqui eu ainda tô no azul com branco, tá? Mas vocês vão ver em outras opções conforme eu for fazendo aqui. E esse que eu acabei de fazer agora no vídeo com vocês. Tá aqui essa super dica. Vocês vão ver vários vídeos, gente. Ativa o sininho, vai acompanhando. Vem dando uma olhada se o YouTube não notificar. Tem o meu Insta. O link aqui na descrição. Não fique por fora. Porque tem mais de quinze inspirações diferentes vindo aí pra vocês. Pra gente fazer dinheiro. Porque eu volto as aulas pra lacerar. É muito bacana. E não vai ter solaço, gente. Vou tá fazendo várias outras coisinhas. Que eu quero acrimentar. Porque eu voltei agora a trabalhar. Diretamente. Na rua. Na feira. Mas vocês vão tá a par de tudo. Então, ó. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E espero vocês na próxima dica. Tchau.